Música 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 Eu tô com aí o Kaki, é do Salão do Sirius Sense. Ela é profissional top de Belém, você entende de tudo. Obrigada. Mas o que você achou desse evento aqui que a Cosmética Top tá realizando? Pra vocês, profissionais. Eu achei super importante, porque é mais um espaço com exposição de produtos, com centro técnico. Tudo que o profissional de Belém precisa. Porque a gente precisa estar o tempo todo estudando, profissionalizando, unindo a classe, entendeu? Então, todo espaço que vier pra acrescentar é importante pra Belém. Eu adorei. A Gleisi que comanda também aqui na Cosmética e hoje a gente tá aqui nesse evento da Cosmética Top, até porque é um centro de qualificação por profissional, né? Com certeza. Então, a gente vai estar oferecendo oficinas, reciclagens, não só para o profissional, cabeleireiro também, para esteticistas, enfim, na área de estética. É um espaço bem legal. A gente conta com 300 metros quadrados, uma área climatizada. Agora, Gleisi, me explica uma coisa. O profissional que passa por aqui, faz esses cursos que capacitam mais a sua profissão, ele também tem uma loja, né? Ele tem a loja lá, como você falou, da BR, próximo ao shopping, né? E aqui também, próximo ao shopping, Pátio Belém. Isso, é uma próxima ao shopping, Pátio Belém, e outra próxima ao shopping, Caçanheira. Bom que ficou bem. Então, aqui na Travessa Gamabreu, próxima à Igreja da Trindade, e a nossa outra loja fica no entroncamento, passando Cidade Folia. Quais são os dias que funcionam aqui para os cursos? Olha, as oficinas de reciclagens vão acontecer todas as segundas-feiras, na parte da manhã, de 9 às 14 horas. A gente vai seguir ainda com a programação. Olha, então fica dado o recado para você, profissional, do ramo da estática do cabelo, claro, você que queira se capacitar, procure aqui a Cosmética Top, é um novo departamento que a Cosmética tem, que vai profissionalizar, capacitar você ainda mais. Eu estou com a Josiane Macedo, que é uma das proprietárias daqui, e eu estava falando com a Gleice agora há pouco, sobre a qualificação, a capacitação, que um profissional, principalmente que lida com a estética do cabelo, nos salões profissionais de beleza, é muito importante ele estar sempre se reciclando, né? E é essa a proposta da Cosmética Top? Justamente. A Cosmética trouxe para Belém, está inovando num centro técnico, onde o profissional possa se atualizar, onde ele possa aprender a utilizar corretamente o produto. Porque hoje o que acontece? A marca lança o produto, coloca no mercado, e ela não se preocupa muitas vezes em treinar esse profissional para utilizar corretamente esse produto. E utilizar corretamente o produto é o sucesso do produto. É o sucesso que faz a transformação. Justamente. Então, o que a Cosmética tem? A Cosmética inova, ela tem o produto que é lançamento, ela tem o centro técnico para atualizar esse profissional, para treinar esse profissional, para que ele realmente esteja utilizando corretamente o produto. A gente vai trazer lançamento de beira, a gente vai estar sempre voltado a atualizar o profissional da área, tanto o capilar como da estética corporal. A gente vai ter lançamento de beira, O profissional que está nos assistindo agora, aquele que, ah, eu tenho que, para eu me capacitar, para eu me atualizar, eu tenho que ir a São Paulo, quer dizer, ele não precisa mais fazer isso hoje, né? Ele pode procurar com os médicos. Ele não precisa mais ir a São Paulo. A gente viaja, a gente vai à feira, a gente vê o que é lançamento, a gente treina um profissional, a gente traz um profissional de fora, a gente vai estar sempre trazendo profissionais de fora, para estar dando atualização no Centro Técnico da Cosmética. E também vamos estar tendo parceria com profissionais de Belém, capacitados, de nome, e que vão vir participando das oficinas. Colega que viaja, vai a São Paulo, vai, traz a novidade, a Cosmética está aqui para ceder o espaço para esse profissional estar promovendo essa atualização. Agora, olha, com detalhe, a Cosmética lida com produtos de alta capacidade, de qualidade e com detalhe, com exclusividade, também vale lembrar, produtos maravilhosos que eu já vi lá embaixo na loja. Justamente, nós temos duas linhas de produtos que são exclusividade nossa. Uma se chama Capró, que é um produto com matéria-prima à base de caviar, a exclusividade nossa no estado do Pará. E outra se chama Desírios, também é exclusividade nossa, só nós temos. Profissionais, para recrutar um Centro Técnico desse, tem que ir para a região Sudeste, São Paulo, Rio. Isso é uma boa oportunidade para os profissionais estarem se reciclando e poderem atender melhor essa clientela. O Centro Técnico vai revolucionar aqui, porque a cidade precisa disso, né? De um Centro Técnico, para não precisar você ir para a região Sudeste para fazer os cultos. Basta você vir aqui no Centro Técnico, que está muito bem montado, achei muito legal, ficou muito bom. Eu convidei a Gleice, a Jose, para descer aqui na loja, para me falar um pouco mais. Por exemplo, aquele profissional que vem até a loja para levar produtos para o seu salão. Qual é a forma, a facilidade para esse pagamento, para ele poder comprar, para estar sempre comprando aqui na cosmética? Então, a gente parcela até quatro vezes no cartão de crédito, a vista tem o desconto para o profissional, também parcelamos no cheque pré-datado e também, além do profissional, nós também atendemos os consumidores bem exigentes, o consumidor final, temos várias linhas, um mix bem variado de produtos. Faça uma visita na cosmética, temos duas lojas, uma aqui na Gama Abreu e a outra no entroncamento, passando Cidade Folia. Olha, é interessante o que você está me falando, Jose, que você atende a todos os salões que existem na cidade, desde o pequeno ali do bairro até o top, como a gente chama hoje, do alto padrão, né? Isso também é muito importante, quer dizer, não existe aquele preconceito, você trabalha com uma faixa de itens de vários preços, né? Justamente, hoje nós temos na loja 6.800 itens cadastrados, então a gente atende todo profissional, o profissional que trabalha com produto mais barato, o profissional que trabalha com produto top de linha, o profissional que quer montar o seu salão, que terminou de fazer seu curso e quer montar o salão, a gente monta um projeto para ele, monta o salão dele, a gente dá toda essa assessoria. Às vezes ele quer pleitear financiamento junto aos bancos, às instituições bancárias, a gente monta todo esse projeto, faz todo esse orçamento e manda para que ele consiga esse financiamento junto à instituição bancária. Olha, é muito interessante isso para você que está saindo de um curso, você está fazendo, por exemplo, o curso no Senac, né? Justamente. De cabeleireiro, em algum outro lugar, esse profissional que já acaba de se formar, ele pode vir aqui, né? Na cosmética, tem toda uma assessoria para você montar o seu salão, trabalhar com as linhas exclusivas para o seu salão. Isso mesmo, independente do espaço, a gente vai, monta o salão, muitas vezes o profissional não tem experiência do que é necessário, o que ele precisa, a gente monta, você precisa de cadeira, lavatório, cadeirinha de manicure, e a gente dá toda essa assessoria para que ele não compre a coisa errada. Está vendo só? Então não perca tempo por aí, conheça já a cosmética que você pode conhecer, tanto na BR, que é uma loja imensa, com itens, quantos itens? Mais de 6.800 itens cadastrados. Olha, para você que é profissional, precisa conhecer a cosmética. Se preferir, você quiser participar das oficinas, vem aqui na Gama Abreu, participar daqui do espaço da cosmética top, também é onde você vai atualizar ainda mais o seu trabalho. Música Programa bacana, oferecimento, Eletromóveis, Aspeb Empresas, Vila Del Rey, Magazine Nazaré, Proteção Total Yamada, Lider, Phoenix Ford, Examas e Revemar Motocenter.